O fato é que a situação do Felipe me preocupa. Lamento que a carreira dele esteja nas mãos de uma pessoa tão calculista e de caráter tão duvidoso. Ele não podia cair na armadilha, né? Na verdade, eu me sinto culpado por ter praticamente desistido da família. Eu devia ter apoiado mais, meu filho. Agora, agora eu preciso acompanhar o processo. Preciso ver como é que eu posso ajudar a resolver o problema. Então, mas vou deixar para pensar nisso amanhã. Porque hoje, hoje você é somente minha. Nem que seja de mentirinha. Fala para mim que você ficou cheia de saudade. Fala. E aí E aí